It's in the way you talk, it's in the way you touch And I can't see, can't see, can't see, can't see, can't see, can't see, can't see This is real, 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 real love, real love Olá, pessoal! Olá! Tudo bem? Você que tá aí no Brasil, a gente tá onde, Junior? Bom, dai! A gente tá no futuro, a gente tá na Austrália, galera! Eu e o Junior, nós pegamos o avião aí, atravessamos 30 horas aí de viagem Porque, ó, é longe, é longe, mas vale muito a pena Vale cada minuto, cada hora, cada mal dormida que você fica no avião Cada avião cancelado, cada pitstop do Chile, vale tudo Vale tudo pra vocês estarem aqui e viver um intercâmbio de muito sucesso Nós viemos pra cá, tá? Eu e o Junior, o Junior saiu do Brasil, eu saí da Irlanda Porque nós queremos conhecer pessoalmente as escolas, assistir a aula, conhecer as cidades Entender como funciona o custo de vida, como funciona tudo aqui E assim, gente, isso aqui é maravilhoso! Nossa! Maravilhoso! Olha essa praia, a gente tá aqui em Bondi É perfeito, tá tudo maravilhoso, tudo... Como é que eu te explico? Eu não consigo nem explicar direito Supera a nossa expectativa, supera qualquer planejamento Cada foto, cada vídeo que vocês pesquisem e assistam nos grupos, na internet Sobre o destino que vocês estão buscando É seguro, tá? Aqui é muito seguro Você pode falar no seu celular às três horas da manhã depois de sair da balada As baladas são incríveis Também são gratuitas pra entrar Não tem papel na rua Tudo é super organizado, o transporte público funciona A gente veio pra cá pra conhecer como funciona Tirar número de trabalho A gente vai ir no hospital, como é que funciona pra usar seu seguro Como é que funciona seu primeiro dia de aula Distância de um lugar pro outro Supermercado, a gente já foi pro supermercado A gente adorou, adorou Fizemos as compras Em breve vocês vão ver o vídeo também do mercado Vocês vão ver o vídeo do mercado Então assim, a ideia é que vocês consigam ver na realidade como a vida é por aqui É, na verdade a gente também tá aqui pra pegar toda essa rotina e mostrar pra vocês E pegar uma praia, Júlio E pegar uma praia E depois você esqueceu do meu, vou pegar a praia Isso aí Uma não, várias Várias, né? Se inscreva no canal da Vital, tá? A gente tá começando por Sidney Mas nós vamos passar por várias cidades nas próximas semanas E com certeza vai ser um grande prazer O que vocês tiverem de dúvida Pode entrar no contato ArrobaVitalIntercambios.com.br E quem tá pensando, tá? Em vir realizar o programa de estudo com permissão de trabalho Esse destino é um dos destinos que eu mais do que recomendo Sim Também quero fazer intercâmbio, Júlio Acho que eu vou fazer de novo Vou fazer intercâmbio na Austrália Fechou Se você se identifica com calor, com praia, com qualidade de vida É uma ótima opção Austrália Detalhe, gente Tem muitos parques Hoje é segunda-feira A praia tá lotada O pessoal tá indo surfar Os horários de trabalho aqui também são super flexíveis Tem muito parque pra correr A academia é barato O pessoal cuida muito do corpo O pessoal se preocupa muito A alimentação também Você tem uma qualidade de vida aqui realmente muito boa A qualidade de vida é incrível Incrível Um beijo e até a próxima Até a próxima Onde está, Júnior? Bond Beach Austrália, honey Bond Beach Hoje o sol tá meio escondidinho Ele tá meio, sabe? Ele tá aguardando assim, sabe? Alguns momentos quando ele sair Ó, shiny Tô passada Passada Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau